E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E tamo aqui num jogo novo aqui do Roblox, que é o jogo do anime One Punch Man E hoje eu tô aqui junto com o Big Bruno, e aí Bruno? Fala Breno! E, mano, ô Bruno, eu no jogo aqui, tipo, eu entrei no jogo faz tipo uma hora mais ou menos Tipo, uma hora eu já upei 1.100 níveis, eu tô level 1.100 Graças ao Edu que me ajudou pra caramba nesse jogo aqui Ele me ajudou a chegar level 1.100 E, mano, olha o meu status, Bruno Eu tô com 2.226 de strength, de força, né? E 1.092 de health, de vida, né? Mano, é muita coisa, a minha classe aqui no jogo é alien E é o seguinte, galera O Edu falou pra quando você juntar dinheiro No caso, você juntar 50 mil aqui no jogo Tu vai lá e compra um spin, entendeu? Tu vai lá e compra um spin E esse spin, tu vai girando aqui pra ver uma classe No caso, a minha é a Alien E a Alien é, pelo menos, uma classe lendária Ou seja, 5% de chance de pegar É vermelhinha, então é 5% de chance de pegar A tua é o que, Bruno? Que eu sei que a tua é a melhor do jogo É Martial Artist Então, mano, ela o que? É lendária, mítica ou... Ela é vermelhinha, mano Vermelhinha? Então a tua é lendária também É 5% de chance de pegar E, mano, falando aqui no Edu e tal E no nível de raridade e tudo A gente tá indo agora derrotar o Saitama Que acabou de spawnar E, tipo, o Saitama, galera Ele usa, inclusive, eu acho que esse Martial Arts Porque, tipo, é o Saitama, né, mano? O cara não é pouca coisa É o Saitama Ele não é qualquer um, entendeu? Então, agora eu tô aqui Ele é forte, né? Mano, ele me derrota em um tapa Tipo, até agora É o Saitama, né? É o One Punch É o One Punch Mas nesse cara aqui ele não é o One Punch, tá ligado? Eu não sei o que acontece com o Saitama Com esse cara aqui Mas com esse cara aqui ele não é o One Punch, velho Olha, mano Eu te perdi, mas eu tô tentando te achar Eu tô... Mano Pede pra eu te mostrar onde eu tô Que ele sabe Ele me trouxe aqui Ih, eu fui eliminado pelo Saitama Tá, mas eu quero muito derrotar o Saitama Porque, tipo, ele é o segundo NPC mais apelão do jogo Na hora que eu tô gravando isso aqui E também o Saitama Ele é, tipo, ele tem a chance de dropar uma capa E essa capa é a capa dele E essa capa dele dá 100 mil de vida Até onde eu sei, mano 100 mil de vida, Bruno Isso é muita coisa Meu Deus, é muita coisa E, Breno, eu cheguei literalmente do lado dele E, tipo, um ataque dele e eu fui embora É óbvio, né? One Punch Man, né, mano? O cara não tá de brincadeira não, velho E ele virou One Punch Man Por incrível que pareça De acordo com ele Foi fazendo treinamento básico Tipo, o treinamento básico também não, né? Foi fazendo treinamento, tipo, normal Não teve nada diferente O diferente só que ele ficou completamente maluco Porque ele ficou muito forte E eu até agora não entendi direito como Que ele ficou tão forte assim Sério, eu não entendi Queria muito entender isso E, meu Deus, quase que eu sou eliminado por ele aqui Eu tô voltando aí já Mas eu tô meio perdido Mano, eu sei que consegui essa capa que eu quero aqui É muito difícil de dropar Tipo, é muito, muito difícil mesmo de dropar Sério, tipo É... O Edu Leotou o Saitama mais de 100 vezes De acordo com ele E ele só conseguiu a capa agora há pouco, mano E eu tava junto com ele Quando ele conseguiu a capa É... A capa do Saitama não é pouca coisa não, mano Aí ele foi derrotado E mais de uma vez Eu não ganhei a capa do Saitama Hum... É, mano É difícil Ô, Breno Hã? E como que faço pra usar aqui minha classe? Tua classe? Então Tu vai naquele de controls E vê O seu de ataques daqui No caso tem o Z, o X, o C E aí o resto é resto Não importa muito a tua classe No caso a minha classe é o Alien Mas eu não entendi como é que ela funciona, mano Tipo, eu sei Do... Desse X dela Que faz tipo Uma coisa em volta de mim Eu não sei se dá dano O que que isso faz O C eu sei que é um raio laser E o Z eu acho uma porcaria O Z eu acho uma porcaria Onde você tá? Mano Eu quero te mostrar o meu, hein Eu tô lá na paz Aqui, te achei Te achei, te achei Me achou? Eu tô do lado do rei do mar profundo E meu Deus Tá percebendo Você tá acabando com ele aí É, eu e o cara que tamo tentando ir nele Mas dá muito dano Tipo, muito, muito dano Olha Ô, Breno Você já sabe qual é o level máximo daqui? Então Eu não sei qual que é o nível máximo Mas eu imagino que seria bem alto Porque olha a vida dos bichos daqui também, né E tipo Se a capa do Saitama Que é só um item Que dá 100 mil Eu imagino que seria bem alto Olha aqui, Breno Cadê? Ah, eu tô te vendo Tô te vendo Dá uma ligue Eu tenho esse ataque É o socão É o martial arts É o outro socão Eu tenho o barrage Também que eu tô ligado Cadê o barrage Barrage? É, um que você dá vários socão Ah, então é esse aqui, ó Calma aí Não era esse aí, não Era parecido com o Gatling do Luffy, sabe? Ih, Bruno, corre Corre, corre, corre Ai, meu Deus Olha pra trás de você Eu vi Por muito tempo, Bruno Eu fiquei upando aqui Nesse Rei do Mar Porque ele, por enquanto É a melhor coisa que eu posso ficar upando Depois dele É o Saitama e o Boros Só que o problema é que O Boros é mais forte que o Saitama, mano Deixa eu até perguntar aqui pro Edu Edu Que Deixa eu ver Quando é que eu posso Bater no Boros Eu quero, tipo, saber Quando que eu posso Descer a porrada no Boros Meu Deus De Roblox no Roblox Eu tô bugado Ele mandou Então Vamos ver Eu quero ver Quando que eu posso bater no Boros, Bruno Porque, tipo, o Saitama tem 2,5 milhões de vida E o Boros tem 5 milhões É o dobro do Saitama O que não faz o menor sentido Então, tipo É realmente estranho, né, Bruno? Já parou pensar nisso? O Boros é mais forte Sim Do que o Saitama, mano Nossa, Sabrina Precisa ser level maior que 2 mil Pra conseguir lutar contra o Boros É, mano 2 mil É, tipo, o dobro do meu nível, mano Tudo bem que eu cheguei nesse nível aqui em uma hora Mas eu imagino que daqui pra frente Seria bem mais difícil de upar Do que foi no início, né Porque Mano, era coisa de upar 300, 400 níveis Da primeira vez que eu derrotei esse bicho aqui, mano Era, tipo, impressionante, Bruno Eu upei, tipo, 300, 400 níveis De derrotar esse bicho uma vez E, tipo, mano Foi muito, muito rápido Eu não sei nem se foi em uma hora Acho que foi menos ainda Mas foi muito rápido Eu também não sei não, hein Mas se ficou rapidinho mesmo, véi Uhum Tá, eu vou focar aqui, ó Porque Me deram a dica falando que É pra upar mil de vida E depois de upar apenas Strange Porque Acaba o Saitama dar 100 mil de vida E você com mil de status Você já fica com É Já fica com 16 mil Então, tipo, com 16 mil E acaba o Saitama te dando 100 mil Acho que você consegue sobreviver bem de boa Acho que só precisa mais do dano Tipo, aumentar o seu dano Porque se você aumentar o seu dano Você vai dar mais dano E se você dar mais dano Você tem chance de ganhar mais da kill do Saitama E ganhando a kill do Saitama Você tem chance de pegar a capa do Saitama É a melhor coisa de todas É, você tá feito Você conseguir a capa do Saitama Entendeu? Você tá, tipo Você não precisa mais nada Você vai estar tranquilo, véi Porque a capa do Saitama é zica, né, mano Afinal, o Saitama é Saitama Todo mundo sabe Da fama do careca de capa, né, mano Todo mundo sabe Como é que ele é E tal Mano, o cara Ele literalmente Ele tem a capacidade De destruir um oponente Nível dragão Só porque Ele tá perdendo A promoção no mercado, véi Exatamente, véi Mano, ele é incrível, mano E esse Alien aqui, ô Bruno Eu nem lembro de que personagem é Você sabe? Qual? Alien? É, é a classe Alien Hum Será que não é daquele Boss final da primeira temporada? É o Boros É, então Mas será que não é dele? Não sei Eu acho que é Deixa eu ver aqui Talvez seja Porque ele é o único Alien Que eu lembro Então Ele e a frotazinha dele lá, né Tipo A galerinha dele lá É É Alien Só que eu não sei se isso aqui É realmente dele Porque eu não lembro Diz aqui dele Usando isso Ai, o Edofoco é mais ou menos Hum Então é isso Tá, mas deixa eu tentar Derrotar ele aqui de novo O Rei do Mar Você tá aqui em nível já, ô Bruno Você acabou de entrar no jogo aqui E você tá aqui em nível já Que eu quero saber Então, mano Eu estou Exatamente Nível 38 38 Em quanto tempo Mais ou menos Sabe dizer? 5 minutos 6, sei lá Mano Esse jogo É muito de boa de upar, véi Olha isso, véi 5 minutos Cara, eu vou pôr tipo 40 níveis, tá ligado Beleza, ó Spawnou O Saitama de novo, mano E agora eu tô mais forte Da última vez Agora Eu vou lutar contra o Careca De capa de novo Galera Vamos ver se dessa vez Eu consigo pegar a capa dele Ele spawna 5 em 5 minutos Então até que é de boa De você ficar lutando com ele O problema é Ele dropar o negócio aí E o problema também Que é de dar hit kill, né Porque Não, mano É o Saitama É o One Punch Man Como diria o anime, né Não tem muito bem Como derrotar ele fácil O Bruno O Homem de um soco só, né É, então Acho que eu não tô nem Tentar se envolver com ele, Bruno Porque ele tem que dar 250 mil de vida nele Então, tipo Não é tão fácil É complicado, né É bem complicado, na verdade Tipo, muito Muito complicado Eu não sei, mano O que esse meu x fala É de paz Tipo, não tem nenhuma coisa No jogo falando O que ele faz, na verdade Eu fico meio de cara com isso Vamos ver Nossa, o Saitama Derrotou o carinha aqui, velho Vamos ver Tá Toma cuidado, hein, Breno Então, tô tentando Tomar cuidado aqui, mano Tô tentando acertar ele Que o máximo possível E eu tô tentando Tipo, ir meio de longe, mano Tipo É meio O Edu falou É que eu tô dando Meio de vida louca, né Porque, tipo Eu tô tentando Bater nele de perto, velho Mas dá muito medo Porque eu tô dando em área Vamos ver Tá, ele tá de costa Esse aqui pra mim Então eu acho que é seguro Toma cuidado, Breno Toma cuidado, mano Ó Meu Deus Mano O Saitama Ele é muito louco, velho Olha isso, velho Se eu dar um tapa nele aqui Não vai dar nada Sério? Eu acho que não Tá, vamos ver aqui Eu vou continuar usando aqui Tá, mano Olha isso Eu tô com muito medo De ele olhar pra trás Do nada E me dar um soco Porque se ele quiser olhar pra trás E dar um peteleco Ele consegue me eliminar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Calma, ele tá olhando pra onde? Ele tá olhando pra onde? Ai, tô com medo Não sei também Meu Deus Calma, 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 calma Calma Ele tá olhando pro cara Ele tá olhando pro cara Meu Deus Não Boa, tô vivo Tô vivo Tá bom Isso que importa Ai, meu Deus Ele olhou pra mim Ai, meu Deus Tá, 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 tá Parou de olhar pra mim Muito bom Ele olhou pra mim e eu fui Ai, ele olhou pra mim de novo Meu Deus, mano Ou o medo que dá desse cara Olhar pra mim, véi Só do olhar do Saitama Eu tenho medo, mano Só do olhar do cara, mano Ah, ele olhou pra cá Calma Meu Deus Meu Deus Eu tô aqui há muito tempo Sem morrer, Bruno Eu tô muito na tática E o pior que eu tenho Quase é isso que eu não vou conseguir Pegar a capa dele Porque é uma coisa muito rara Tipo, muito, muito rara Vamos ver Meu Deus Eu fui de novo É, não fica Tipo, tão no campo de visão dele Tô sempre atrás dele Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim Calma Só porque o Flávio tava atrás dele Ó Vamos ver Mano, o Saitama é louco, mano O cara é muito forte, véi Ele é muito, muito forte, véi Vamos lá Ataque ele de novo Meu Deus, Bruno Sério Tipo, dá uma atenção Ataque ele Porque tipo, se ele olha pra trás Dá um soco Já era, mano Já era Não tem nem o que fazer O cara parou Tipo, o cara cortou As nuvens do mundo inteiro Com o vento do soco dele, mano Exatamente, mano Ele quebrou uma montanha, véi É, ele quebrou uma montanha Só com o vento também, né Do soco Tipo, a montanha e as nuvens Nem teve soco, na verdade Foi Ele parou o soco Ele parou o soco Então, foi só com o vento do soco dele Tipo, só dele Tipo, bater na direção do cara Sim, que no caso Foi o Genos É, foi o Genos Não no primeiro Mas tipo, no início do anime Quando ele tava indo treinar o Genos Então, eu sei Tanto olhando pra onde Ele tá olhando pra cá Então, eu vou ficar aqui atrás dele Eu tô tacando ele tanto tempo, mano Que não é possível Que eu, tipo Não pegue nada, véi Eu devo ganhar Eu quero no mínimo Pegar um pouquinho de level, Bruno Eu quero pegar, tipo Pelo menos Um XPzinho dele, né, mano Porque Pelo menos isso, né Saitama Pelo menos isso, né Eu mereço Eu só quero XP, mano Meu Deus Ah, ele olhou pra cá Ele olhou pra cá Cara, ele olhou pra onde? Sobrevivi Sobrevivi Isso que importa Sobrevivi Tá valendo Vamos lá Eu tô longeão Só atacando, mano Peguei, peguei Nossa Nossa, meu nível Meu nível Que nível você tá? Mano Calma Tá um ponto de nível até agora Meu Deus Meu Mentira Meu Calma Não para Ele não para De upar de nível Que isso? Meu Deus Que nível que já tá? Eu upei 600 níveis Eu tô 1700 1400 pontos de strength Pra colocar Mano Do Céu Eu derrotei o Saitama No ano Punch Man, velho Eu derrotei o Saitama O peito Que da hora Que da hora Mano Você tá louco Mano Isso merece muito O teu like Então Deixa o like Se inscreve no canal Se quiser mais vídeos Do jogo aqui A gente pode tentar derrotar O Boros No próximo vídeo Então Deixa o like aqui Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Tchau 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 Tchau